Você já parou para refletir sobre a quantidade de engano que permeia o mundo nos dias de hoje? Não estou falando de pequenas mentiras cotidianas, mas de uma fraude em escala global, algo que a Bíblia sempre deixou bem claro, especialmente no Novo Testamento. Engano e suas variações aparecem repetidamente, como um lembrete gritante de que estamos à beira de uma era marcada por mentiras tão bem polidas que poderiam até brilhar como verdade. E adivinha? Estamos vivendo exatamente nesses tempos profetizados. Tudo está mudando à nossa volta de forma tão absurda que, sinceramente, parece mais um roteiro maluco de ficção científica do que a realidade. Estes são tempos estranhos, sem dúvida. O mundo nunca foi tão diferente e estamos experimentando uma revolução tecnológica que corre como um trem sem freios. Inteligência artificial, computação quântica e outras maravilhas tecnológicas que nossos avós nem sonhavam estão agora no nosso dia a dia. Mas, se você acha que já viu de tudo, prepare-se. O capítulo mais bizarro dessa história? Interfaces cérebro-computador. Sim, você leu certo. Agora, além de controlar o mouse do seu computador, estão criando maneiras de conectar o seu cérebro diretamente a máquinas. Parece filme de ficção barata? Pois é real e está acontecendo enquanto você lê isso. Com o potencial de revolucionar medicina, comunicação e até a maneira como interagimos com o mundo, essas inovações já estão saindo dos laboratórios para o mundo real? Empresas como Neuralink, BlackRock Neurotech e Synchron estão liderando essa corrida alucinada. Elas já estão desenvolvendo dispositivos que podem ser implantados no seu cérebro. Sim, no seu cérebro. Para que você possa controlar máquinas, próteses e quem sabe até outros cérebros com o poder dos seus pensamentos. Pode parecer uma benção tecnológica, mas é bom ficar esperto. Até onde vai essa evolução? Será que estamos nos aproximando de um futuro brilhante ou caindo sem perceber numa armadilha final? A Neuralink, aquela criação excêntrica do Elon Musk, está puxando o trem da inovação. E o destino é nada menos que a conexão direta entre o cérebro humano e a internet. Sim, você não leu errado. O plano é tão ambicioso quanto assustador. Navegar pela internet, mandar mensagens e até controlar sua casa inteligente. Tudo isso só com o poder dos seus pensamentos. Parece tentador? Talvez. Mas vamos com calma. Eles já testaram isso em animais e os testes em humanos estão em andamento. É a ficção científica batendo a nossa porta. E não é só a Neuralink que está nessa corrida alucinante. A BlackRock Neurotech também não está de brincadeira. Eles estão desenvolvendo implantes que permitem que pessoas paralisadas recuperem o controle de seus próprios membros ou até consigam se comunicar novamente, mesmo quando perderam essa capacidade. Imagine, pessoas que sofreram lesões na medula espinhal ou que lidam com condições neurológicas complexas agora interagindo com o mundo de maneiras antes inimagináveis. Parece algo milagroso, certo? E de fato, essas inovações são notáveis. Verdadeiros marcos da tecnologia moderna que tem o poder de transformar vidas. Mas, como tudo na vida, sempre tem um mas. Esses avanços não vencem uma bagagem pesada de dilemas éticos, morais e, claro, espirituais. Já temos pessoas de verdade por aí com chips plantados nos cérebros, mostrando do que essa tecnologia é capaz. A questão que fica no ar é estamos prontos para esse futuro? Ou será que, ao tentar ganhar mais controle, estamos, na verdade, perdendo algo muito maior? A linha entre a inovação que salva e o controle que escraviza está cada vez mais tênue. Pense nisso. Imagine um cenário onde você pode mover membros robóticos, se comunicar sem abrir a boca e controlar dispositivos digitais só com o poder da sua mente. Parece algo de filme futurista, mas essa tecnologia já está aqui, ainda que em seus primeiros passos. E, sinceramente, as possibilidades que ela traz são tão vastas quanto perturbadoras. Agora, a questão que realmente importa. Você confiaria em uma corporação, ou pior, em um governo para implantar um chip no seu cérebro? Ainda não estamos vendo multidões com chips implantados, mas esse futuro está se aproximando a passos largos. E não é difícil imaginar pessoas orgulhosamente dizendo, eu coloquei um chip no cérebro e agora sou mais inteligente. Estou ganhando dez vezes mais do que antes e vivo conectado à internet. É, parece tentador, mas vamos colocar o pé no freio por um momento. Conforme essa tecnologia se torna mais avançada e acessível, haverá uma fila de gente disposta a ter seu próprio chip cerebral. A pergunta que fica é, quem vai controlar essa tecnologia? Você confiaria mesmo seu cérebro a uma corporação ou a um governo? Vale lembrar que já estamos sendo vigiados e monitorados de formas que a maioria de nós mal percebe. Carregamos smartphones que rastreiam cada movimento, usamos dispositivos inteligentes que ouvem cada palavra e navegamos na internet deixando rastros digitais em cada clique. Agora, imagine estender essa vigilância diretamente para o seu cérebro. O quão confortável isso soa? É uma realidade possível e assustadoramente próxima. Em Apocalipse 13, 16, 17, encontramos uma das profecias mais perturbadoras da Bíblia. Ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa e que ninguém possa comprar ou vender, exceto quem tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Esta passagem fala de um tempo em que, independentemente de status, seja você poderoso ou humilde, todos serão forçados a carregar uma marca para poder participar da economia. E não estamos falando de um simples símbolo. Essa marca representa algo muito mais sombrio, um sistema de controle global, onde o simples ato de comprar ou vender será regulado, ditando quem está dentro ou fora do jogo. Essa marca da besta não é meramente decorativa, mas um mecanismo para garantir lealdade e submissão a uma força perversa. A Bíblia não especifica exatamente o que essa marca será, mas deixa bem claro que ela será um controle total, abrangendo cada aspecto da vida humana. Esse aviso profético, encontrado no Apocalipse, aponta para um sistema de poder que se estenderá pelo mundo inteiro, em uma escala que João, o autor da visão, dificilmente poderia imaginar em sua época. No tempo de João, o mundo era minúsculo em comparação com o que conhecemos hoje. As pessoas raramente se afastavam de suas pequenas comunidades. Não existiam aviões para cruzar continentes, nem carros para atravessar países e muito menos internet para conectar o planeta em segundos. Para eles, a comunicação era limitada ao boca a boca, e viajar era uma aventura arriscada. No entanto, o Apocalipse 13 descreve eventos de proporções globais, afetando todas as pessoas da Terra. Mas hoje, já temos a resposta sobre como isso poderia acontecer. Tecnologia. A tecnologia moderna tornou o que antes era inimaginável algo banal. Vigilância global, comunicação instantânea e controle de informações não são apenas possíveis, mas já fazem parte da nossa realidade diária. O que um dia parecia distante, é impossível agora estar à nossa porta. E a profecia, que antes soava como um aviso distante, se revela cada vez mais próxima. Este ponto revela o quão longe, no futuro, a Bíblia permitiu que João enxergasse. Estamos conectados de maneiras que, na época de João, seriam inimagináveis. A mesma tecnologia que trouxe conveniência e conexão para nossas vidas, também abriu portas para níveis sem precedentes de vigilância e controle. Saímos de um mundo onde uma mensagem levava dias ou até semanas para chegar ao seu destino, para um onde a comunicação é instantânea. E junto com essa velocidade de conexão, vem a capacidade de monitoramento e controle em uma escala que se alinha perfeitamente com a profecia bíblica. Vivemos hoje em uma era de vigilância que nem os mais ousados poderiam ter imaginado. ID's digitais, chips de GPS e outras tecnologias avançadas estão cada vez mais sendo usados para rastrear nossos movimentos e atividades. Embora nem todos os países tenham adotado completamente o sistema de identificação digital, há um esforço global evidente para sua implementação. A Austrália, por exemplo, está prestes a lançar ID's digitais, refletindo uma tendência crescente no mundo todo. Mas não se engane, essas ID's digitais não são apenas simples cartões de identificação. Elas são ferramentas altamente sofisticadas de rastreamento, que podem se integrar profundamente em todos os aspectos da vida cotidiana. Tudo o que é importante para você, seus registros financeiros, históricos de saúde, viagens e muito mais, poderá ser monitorado e controlado por meio dessas tecnologias. Estamos falando de uma vigilância onipresente, que não apenas facilita a vida, mas que também carrega o potencial de exercer um controle total sobre quem somos e o que fazemos. Eles deixam que governos e corporações fiquem de olho em cada passo seu. Conseguem imaginar um mundo onde cada compra, cada trajeto e cada conversa sua é registrada e guardada, disponível para aqueles que estão no controle. Pode parecer um enredo de filme futurista, mas é exatamente a direção para onde estamos caminhando. Chips de rastreamento por GPS estão em tudo, no seu celular, no seu carro e até em alguns acessórios que você veste. Esses dispositivos estão o tempo todo conversando com satélites, revelando sua localização exata. Já parou para refletir nas consequências disso? Seu celular, celular, aquele que você carrega para todo canto, não é apenas um meio de comunicação. Virou uma ferramenta de rastreamento altamente eficaz? Ele sabe onde você está, quanto tempo você ficou e com quem se encontrou. Aliás, ele já sabe seus hábitos diários antes mesmo de você perceber. Não duvide, ele te avisa até quando sair de casa para driblar o trânsito ou para lembrar daquele compromisso que você queria mesmo era esquecer. Esse nível de vigilância constante levanta sérias questões. Até que ponto estamos dispostos a abrir mão da nossa privacidade? Será que estamos realmente confortáveis em sermos observados o tempo todo? Recentemente passei por algo que me fez pensar muito sobre isso. Entrei numa cafeteria e adivinhe? Meu telefone já sabia onde eu estava, sugerindo até uma avaliação do lugar. Sério, como ele sabia que eu tinha acabado de chegar ali? Esse tipo de monitoramento, por mais inofensivo que pareça, é uma amostra clara de uma tendência muito mais assustadora e invasiva. Estamos realmente preparados para viver sob esse manto de controle onde cada movimento seu é escrutinado? Estamos vivendo a era da normalização da vigilância? Aos poucos, estamos sendo treinados para aceitar que cada passo, preferência e comportamento estão sob constante observação e registro. Câmeras com reconhecimento facial agora fazem parte do cotidiano em inúmeras cidades ao redor do globo. Mas não se engane, essas câmeras não são apenas para segurança. Elas são ferramentas de controle disfarçadas. Elas podem te identificar no meio de uma multidão, seguir seus movimentos e, o mais perturbador, prever suas ações com base no que você já fez. Em alguns países, o reconhecimento facial é uma arma usada para vigiar os cidadãos. Pessoas podem ser penalizadas apenas por onde estiveram ou com quem se associaram. Isso é vendido como proteção e segurança. Mas a realidade é outra. Essa tecnologia pode facilmente se transformar em um método de controlar e silenciar populações inteiras, esmagando qualquer tipo de oposição. Até mesmo seu carro, especialmente os modelos mais novos, se tornou uma espiã motorizada. Ele sabe para onde você vai, quanto tempo você fica e, claro, armazena essas informações. Não é só sobre dirigir, é sobre coleta de dados. Os veículos modernos estão equipados com sistemas tão avançados que registram cada trajeto, monitoram seus hábitos ao volante e, em alguns casos, chegam a prever quando você precisará de manutenção. A grande questão é até onde estamos dispostos a deixar essa vigilância invadir nossas vidas. Porque, enquanto seguimos em frente distraídos, os sistemas que nos cercam ficam cada vez mais precisos, penetrantes e difíceis de escapar. Esses dados, muitas vezes coletados e armazenados sem que você sequer saiba, estão à disposição de diversas entidades. Desde fabricantes de automóveis até seguradoras e órgãos de aplicação da lei. Cada trajeto que você faz é cuidadosamente registrado, criando um extenso dossiê de seus movimentos. E isso é só o começo. Na internet, nossa vigilância é ainda mais intensa. Cada site que você visita, cada pesquisa que faz e até cada interação com outras pessoas deixam uma trilha digital. Essas pegadas virtuais são como ouro para empresas que montam perfis detalhados de quem você é, o que gosta e o que faz. E engana-se quem pensa que esses dados servem apenas para encher sua tela de propagandas personalizadas. Eles são usados para algo muito mais profundo, prever seu comportamento, moldar suas escolhas e até manipular suas ações. Já notou como os anúncios parecem seguir você de site em site? Ou como suas redes sociais estão sempre cheias de conteúdos que parecem feitos sob medida para prender sua atenção? Isso não é coincidência. É o resultado de algoritmos extremamente sofisticados, desenhados para te manter engajado e, em última análise, sob controle. E não pense que a vigilância se limita à terra firme. Satélites em órbita ao redor do planeta monitoram países inteiros, como os Estados Unidos, com uma precisão assustadora. Mas eles fazem muito mais do que fornecer previsões do tempo ou manter os sistemas de GPS em funcionamento. Esses satélites fazem parte de uma imensa teia de controle, capturando imagens e dados que podem ser usados para uma infinidade de finalidades, desde finalidades comerciais até vigilância governamental. Estamos realmente conscientes do quanto estamos sendo observados e manipulados? Ou apenas seguimos nossas vidas acreditando que essa vigilância constante é o preço inevitável da modernidade? Esses sistemas, EIDs digitais, chips, GPS, reconhecimento facial, rastreamento online e satélites tecem uma vasta rede de vigilância que praticamente captura cada aspecto de nossas vidas. Estamos em uma era onde praticamente cada passo, decisão e ação podem ser rastreados, analisados e usados para nos influenciar. Agora imagine esse nível de controle quando as interfaces cérebro-computador se tornarem comuns. Se hoje já somos monitorados pelos nossos dispositivos, carros e atividades na internet, o que será de nós quando chips começarem a ser implantados em nossos cérebros? O potencial de controle e manipulação será simplesmente sem precedentes. Isso não é só sobre avanços médicos ou conveniência. Estamos falando de controle. As interfaces nesse cérebro-computador podem representar a forma mais extrema de vigilância, onde não só nossos movimentos e ações, mas nossos próprios pensamentos estarão sob escrutínio. Visualize um mundo onde cada ideia, intenção e desejo são conhecidos por corporações ou governos. É um tipo de controle que verdadeiramente assusta. A parte mais íntima de quem somos, nossa mente, poderá ser acessada e influenciada por forças externas. O livro de Apocalipse 13 nos alerta sobre um sistema global de controle que dominará todos os aspectos da vida. E, a cada dia, parece que estamos nos aproximando dessa realidade. As mesmas tecnologias que prometem nos conectar ao mundo e facilitar nossas vidas também carregam o poder de nos prender em uma teia invisível de vigilância e controle. Estamos nos deslumbra com os avanços tecnológicos, mas será que percebemos o verdadeiro preço? Essa conectividade pode estar corroendo lentamente nossa liberdade e privacidade. Afinal, estamos preparados para um mundo onde até nossos pensamentos mais profundos podem não ser mais nossos? A Bíblia nos alertou sobre um tempo em que o controle alcançaria todas as pessoas. E, à medida que assistimos ao avanço dessas tecnologias, fica cada vez mais evidente como tal sistema pode se concretizar. Claro, a conveniência e as capacidades que essas inovações oferecem são inegáveis. Mas a questão que devemos levantar é, estamos prontos para pagar o preço? Será que estamos dispostos a sacrificar nossa privacidade, autonomia e liberdade por um pouco mais de conveniência? Estamos realmente confortáveis com a ideia de cada movimento, pensamento e ação sendo monitorados e controlados? Estamos diante de uma encruzilhada crucial e as escolhas que fizermos hoje vão moldar o mundo de amanhã. As advertências da Bíblia não eram apenas para os dias de João. Elas ecoam através dos séculos até nós, no presente. Devemos ser cautelosos e, mais do que nunca, sábios. Precisamos nos apegar à verdade imutável da palavra de Deus e buscar sua orientação para navegar nesses tempos desafiadores. No final, nossa confiança deve estar firmada em Deus e não nas promessas vazias e temporárias da tecnologia. A profecia do Apocalipse é um chamado à conscientização, um alerta para que sejamos vigilantes e, acima de tudo, um convite à fé inabalável. Ao vermos o mundo caminhando em direção aos cenários descritos nas Escrituras, não devemos temer. Pelo contrário, devemos permanecer firmes no compromisso com a verdade e a retidão. Mantenhamos nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12, 2, confiando em seu plano para nossas vidas, independentemente de quão estranho ou amedrontador o mundo ao nosso redor se torne. A pergunta que fica é, o que podemos fazer? Primeiro devemos estar plenamente conscientes dos tempos em que vivemos. O avanço tecnológico, por si só, não é o problema. O perigo está em como essas ferramentas podem ser manipuladas para enganar e controlar. Esses riscos são reais e não podem ser ignorados. Precisamos estar sempre em alerta, discernindo os tempos e compreendendo a verdadeira natureza do mundo ao nosso redor. Estamos preparados para esse futuro? E mais importante, estamos prontos para nos apoiar em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parecer desmoronar? Devemos colocar nossa confiança em Deus, não em corporações de tecnologia ou governos. A Bíblia nos adverte que nos últimos dias muitos serão enganados. É crucial que nos apeguemos à verdade das Escrituras e busquemos sabedoria divina enquanto navegamos por estes tempos complexos e perturbadores. Lembremos das palavras de Jesus em Mateus 24, 4. Tomai cuidado para que ninguém vos engane. Estamos vivendo numa era de engano e a única maneira de permanecermos firmes é permanecendo enraizados na verdade da palavra de Deus. Não permitamos que as promessas sedutoras da tecnologia ou o fascínio pela conveniência nos desviem. Em vez disso, busquemos a orientação e a sabedoria do nosso Criador, que conhece o fim desde o princípio. À medida que avançamos, que possamos manter nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12, 2, confiando em seu plano para nossas vidas, não importa quão estranho ou assustador o mundo ao nosso redor possa se tornar. Sejamos vigilantes, orantes e exigentes. Sabemos que a Bíblia já nos alertou sobre esses tempos. O mundo pode mudar, mas a palavra de Deus permanece firme e verdadeira. Chegamos ao final desse vídeo, mas antes, quero compartilhar uma oportunidade incrível para você e eu estou aqui para te mostrar como. Se você tem interesse em conhecer essa oportunidade, acesse o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo e tire suas dúvidas. Acredito que essa oportunidade pode ser a chave para a sua independência financeira. Você já se perguntou o que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro e riqueza? Você já desejou ter um guia prático e espiritual para a gestão financeira? Apresentamos Finanças segundo a Bíblia. Os Ensinamentos de Jesus. Um e-book que combina sabedoria bíblica, ensinamentos de Jesus e conselhos práticos para ajudar você a transformar sua vida financeira. No capítulo 1, exploramos os fundamentos da gestão financeira na Bíblia, com citações bíblicas sobre dinheiro e riqueza. No capítulo 2, mergulhamos nos ensinamentos de Jesus sobre finanças, com histórias e parábolas que têm aplicações práticas na gestão financeira moderna. No capítulo 3, oferecemos dicas práticas e conselhos para a gestão financeira e discutimos como essas dicas se alinham com os ensinamentos bíblicos. No capítulo 4, apresentamos exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e como esses princípios transformaram suas vidas financeiras. Ao fechar este livro, você não está apenas terminando uma leitura, mas embarcando em uma jornada de transformação financeira. Então, vá em frente. Abra seu coração para a sabedoria bíblica. Aplique esses princípios a sua vida e veja como Deus pode transformar suas finanças e sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Finanças. Segundo a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Disponível agora. Clique no link abaixo, adquira seu e-book e transforme sua vida financeira com os ensinamentos de Jesus. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém. Música 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 Música